Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é da série Pegando na Hora, onde eu seleciono uma música que eu nunca ouvi e tento tirar de ouvido compartilhando a minha experiência. Lembrando que você pode sugerir músicas também para eu trazer aqui no canal, só deixar aqui nos comentários, tá bom? E não esquece do seu like, obrigado de coração, e se você é novo por aqui, se inscreva, pois neste canal tem um monte de conteúdo relacionado ao acordeão e também outros instrumentos, tá bom? Ah, e mais uma coisa, se você tem interesse em aprender esse belíssimo instrumento, convido você a acessar a nossa plataforma nesse site aqui. Lá você vai ter acesso a cursos para iniciante, intermediário e avançado. Tudo o que você precisa para aprender está lá, tá bom? Não esquece de acessar. Então vamos lá, a música de hoje é do Jorge Matheus chamado Paradigmas. Eu vou dar uma ouvida aqui primeiro para tirar minhas primeiras impressões e tentar tirar, vamos lá? Paradigmas. Essa música é nova ou é antiga deles? É nova? É, uma introdução curtinha. E só nesse primeiro trecho aqui já consegui identificar uma coisa. Não tem apenas uma sanfona tocando aqui, tem mais de uma. Isso na gravação, no caso, né? E isso é totalmente normal no sertanejo. A gente grava uma melodia, depois grava mais uma vez a mesma coisa. Só que às vezes podendo mudar o timbre do instrumento e fica com uma massa sonora mais interessante. Bom, eu acho, sem tocar no instrumento, eu acho que está lá na casa dos bemóis, ou dos sustenidos, pela tonalidade, né? Vamos ver. Acho que ele faz assim. D bemol, vamos lá. Deixa eu achar primeiro os acordes. É, você conhece. Ok, então tem Ré bemol, Lá bemol, Mi bemol menor e Sol bemol. Então está na escala de Ré bemol maior. Vamos achar a melodia. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá, intervalo de sexta. Tudo dentro da escala. Eu acho que essa introdução é bonita também. Acho que é a mesma sequência. Ré bemol, Lá bemol, Mi bemol. Tem até uma frasezinha aqui de violão. Deixa eu ver como é que é. Peraí, vou ouvir de novo. É, a escala é pentatônica aqui. Ok, legal. Opa. Eu acho que isso aqui é um pré-refrão. Aí a harmonia mudou um pouquinho. Vamos ver. Então, tem uns acordes aqui diferentes, ó. Mi bemol menor. Na verdade só tem um a mais, né? É, Si bemol no pré-refrão. Ré bemol, Lá bemol. Aí faz esse loop, né? Aí tem um ataque aqui e eu vi que a sonfona faz alguma coisa. Vamos ver. A sonfona tá fazendo algumas melodias, algumas frases lá no fundo que ficam interessantes. São uns glissandos, parando em alguma nota. Por exemplo, eu acho que isso aqui é o refrão. Aí ele fez. Fez isso aqui, parando em Lá bemol. E aí corresponde com a levada, parando em alguma nota do acorde. Enfim. Ó. É, teve um momento aqui, lá no fundo que veio. Fez isso aqui, né? Deixa eu ver de novo. Aí cai no Mi bemol. É a mesma coisa. Ah não, não é a mesma coisa não. Peraí. Tá, até aqui é igual. Ah, mudou esse final. Parava aqui, agora é aqui. Ok? Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. trechozinho dá pra ouvir que tem duas safonas tocando ao mesmo tempo. Consegue perceber, ó? É isso aqui. Opa, tem um momento aqui que a segunda sanfona, como eu falei, tem duas, ela provavelmente deve ter utilizado um, sei lá, violino e fez um nessa jogadinha assim pra entrar no refrão. Enfim. E a outra sanfona aqui, deixa eu ver o que ela tá fazendo. Ok. É, ele fez um adiantamento aí da nota. Legal. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e se inscreva no canal. E olha, se você quiser aprender esse acordeão, não esqueça de acessar o nosso site que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? E se você quiser assistir outros vídeos aqui no nosso canal, tá precisando dois aqui pra você, ó. Clique neste ou neste aqui. Um abraço e até a próxima.